Oi povo, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Helga Haki. Pra quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, digita lá Helga Haki e começa a me seguir pra rir um pouco e saber um pouco das minhas histórias, das minhas vivências. Bom, hoje o assunto é um pouco delicado, eu confesso que eu vou tentar me segurar e não chorar. Pra que minha maquiagem não escorra, né? Porque eu nem sei se esse rirme que eu passei a prova d'água, tá? Mas eu vou tentar passar todas as informações, eu espero ajudar muitas pessoas com o meu depoimento. Com certeza você conhece alguém que tem ou teve câncer, né? Ou alguém que acabou de descobrir, então assim, o meu depoimento é com o único objetivo de ajudar alguém que está passando por esse momento, tá bom? Então vamos começar o vídeo? Vambora, Helga Haki, né? Eu sou motorista de aplicativo, já acho que 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos, alguma coisa do tipo. Os meus vídeos, a grande maioria, se não todos até então, têm sido feitos dirigindo, né? Porque eu confesso que eu não tenho tempo, não consigo parar um dia em casa e falar hoje vou gravar. Não, não dá porque cachorro late, é uma correria quando eu acho que o meu dia vai ser tranquilo, porque ele te liga. Então, meus vídeos são na maioria, não sei se todos serão assim, mas até então tem sido. E são dirigindo, tá? O assunto de hoje é o seguinte, é sobre câncer. Quem ainda não me conhece, quem não sabe, eu tenho 34 anos. Em outubro de 2018, eu descobri que eu tinha câncer, que eu tinha um tipo de câncer, né? Na época, eu já estava passando mal há muito tempo. Eu não sei dizer ao certo quanto tempo eu já estava doente, porque os sintomas, eles vieram de forma muito assim, muito individual, né? Tipo, eu sentia dor nas minhas costas, e aí eu achava que era coluna. Ah, eu sentia um cansaço, eu achava que podia ser uma estafa, uma crise de ansiedade, ou até mesmo porque eu trabalhava, né? Incansavelmente, muito mais horas do que eu trabalho hoje. Então, eu achava que era consequências mesmo do meu trabalho. Só que aí eu fui tendo outros sintomas. E aí o que aconteceu? Esses sintomas, eles apareciam assim, ó. Primeiro foi a dor nas costas. Aí, sei lá, depois de três semanas, um mês, apareceu o cansaço. Aí, depois de não sei quantos dias, sabe assim, era tudo muito um longe do outro, né? É uma coisa que eu falasse, caraca, deu ruim, vou procurar um médico. Não, era uma coisa muito assim. E aí, eu tive alguns sintomas, quais foram? Eu tive dor nas minhas costas, né? Aqui na altura aqui do pulmão. E aí, eu achava que era coluna. Eu falava, ah, coluna, aí tomava um torcilaxe. Obviamente, não melhorou. Inclusive, além de não ter melhorado, reagiu aqui no meu seio. Eu fiquei toda empolada, como se fosse uma alergia. Coisa que eu nunca tive com relação ao torcilaxe. Eu sempre fiz uso de torcilaxe, né? Flanax, torcilaxe, esses relaxantes de muscular. E nunca tive reação nenhuma. Aí, o cansaço era um cansaço assim, que eu não conseguia andar. Eu andava, sei lá, andava 30 metros. Nossa, eu estava morrendo já, morrendo. Aí, comecei depois de ter dor pra respirar. Não conseguia respirar, assim, de inflar o peito todo, sabe? Não conseguia. Eu não conseguia, se você falasse assim, respira fundo. Aí, eu andava respirando. Era como se só conseguisse metade. Eu não conseguia respirar até o final. Mais um sintoma. Isso sempre, gente. Sempre, assim, com um espaçamento, tá? De um pro outro. Aí, depois, eu comecei a ter dificuldade pra deglutir. Eu não conseguia mais deglutir. Inclusive, a saliva tava difícil. Eu lembro que chegou uma época que eu comecei a cuspir, porque eu não conseguia mais engolir. Eu falei, gente, tem uma coisa de errado. Um monte de sintoma. De deglutir. Ah, e também tive. Coceira. Eu chegava do trabalho, girava a roupa. O meu corpo coçava inteiro. Deu pegar a escova e coçar o corpo. Então, assim, eu fui tendo esses sintomas. Aí, teve um dia, na época, eu namorava um outro rapaz. Que eu acordei na casa dele. Aí, eu passando muito mal. Eu lembro que era um domingo. E eu passava muito mal. Passava muito mal. Eu falei, não tô conseguindo respirar. Não tô conseguindo respirar. Vamos pro médico. E eu só me confesso que eu sou uma pessoa extremamente, apesar de ser enfermeira, eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada com relação ao médico. Mas, nesse dia, eu acordei muito mal. E aí, eu falei assim com ele na época. Eu falei, olha, preciso pro hospital. Eu tô passando muito mal. Eu não consigo respirar. Aí, ele, ah, então, vambora. Você quer ir pro hospital? Eu falei, quero. E assim, pra eu querer ir pro hospital, realmente, eu tô passando muito mal. Aí, nos arrumamos e fomos pro hospital. Eu não conseguia nem dirigir, inclusive. A gente pegou um Uber. Eu não conseguia dirigir. Aí, fui pro hospital. Daí, entra no hospital na emergência. Falei com a enfermeira do plantão, olha. Gente, eu vou tentar reduzir o máximo esse vídeo. Porque meus vídeos foram muito longos. Eu falo muito. Eu gosto de falar. Mas, assim, como a história também é muito complexa, é muito complicado cortar certos pontos, sabe? Mas, vamos lá. E aí, eu lembro que eu cheguei, falei pra médica do plantão na emergência. Falei, olha, eu tô passando muito mal. Tô com muita dor no meu peito. Eu não tô conseguindo respirar. Mas, eu não tô infartando. Eu falei pra ela, eu não tô infartando. Eu sou enfermeira. E sei como que é o infarto. Eu não tô infartando. Mas, assim, eu não tô bem. Eu tô com alguma coisa. Se ela não acreditou em mim, ou se ela, na verdade, quis se precaver. E ela foi e me passou exames que eram pra ver se eu estava infartando. Então, ela me passou enzima cardíaca. Ela me passou raio-x. E ela me passou eletrocardiograma. Ou seja, né? Eu falei que não tava infartando, mas, enfim. Ela achou que eu pudesse estar e me passou isso. Obviamente que meus exames não deram nada. Ela falou, olha, não deu nada. Você não tem nada. Eu vou pedir pra você procurar o seu gastro. Porque, como você é uma pessoa que fez bariátrica, isso pode ser algum sintoma da bariátrica. Eu falei, não, mas não é. Porque eu já tenho, sei lá, cinco anos de operada. Sabe? Eu vou ter sintoma de uma bariátrica cinco anos depois? Eu falei, não, não é. Não tem nada a ver com a bariátrica. E aí, lá, continuou falando que eu não tinha nada. E falou, olha, o laudo do raio-x sai daqui a cinco dias. Você volta pra buscar. Eu falei, tá bom. E mandou ir pra casa, eu passando mal pra caramba. Não adiantou nada eu ter ido na emergência, né? E eu vou falar, inclusive, aqui qual foi a emergência. Eu fui na emergência aqui na Barra da Tijuca, na Unimed, que fica em frente ao Citar América. Eu tô citando como puxão de orelha mesmo, tá? E aí, fui na emergência e tal. Nada, deu como se eu não tivesse nada, obviamente. Porque os exames que tinham que ser passados não eram aqueles. Também não foi tentado averiguar a fundo o que eu poderia ter. Conclusão da história, eu voltei pra casa pior do que eu tava. Cinco dias depois, eu já estava bem pior. Aí, voltei na emergência, voltei no hospital pra pegar o tal do laudo, do raio-x. E aí, eu quando abri o laudo, tava escrito assim, espaçamento do mediastino. Eu falei, gente, eu sou enfermeira. Eu falei assim, deu merda, deu ruim pro meu lado. Aí, eu liguei na época pro meu namorado e falei assim, olha, deu espaçamento do mediastino. Com certeza deve ser alguma massa. Eu tô desesperada, não sei o que fazer, eu tô passando muito mal, eu tô com alguma coisa grave. Ele falou, calma, não se apavora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E vê se você marca um médico. Eu não sabia nem pra que médico marcar, porque assim, eu não tinha um diagnóstico. Então, eu ia marcar que médico. Mas como eu tava com muita falta de ar, eu achei por bem, então, marcar um pneumologista. Aí, liguei pro pneumologista, pra um monte, liguei pra um monte de pneumologista. Só tinha, tipo, consulta pra mim, assim, pra um mês depois. Aí, eu consegui dar um papo na secretária de uma, das que eu liguei. Falei, olha, pelo amor de Deus, eu tô com alguns exames aqui já pronto. Eu preciso muito ser atendida, porque talvez eu não resista daqui a um mês. E, assim, eu não vou aguentar, eu tô com alguma coisa grave. Eu não sei se é câncer, eu não sei se é uma tuberculose, mas é alguma coisa grave. Eu preciso que ela me veja. Aí, a menina, assim, eu acho que ficou, né, sensibilizada com o meu depoimento. E marcou um encaixe pro dia seguinte. Pois bem, no dia seguinte eu fui lá na médica. Esperei horas pra ela me atender, porque era uma médica extremamente conceituada. Assim, tava muito lotado o consultório dela. Mas ela me atendeu. E ela falou, olha, realmente pode ser um monte de coisa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe passar uma tomografia com contraste. Eu vou dar aqui na prescrição um pedido médico com urgência. Você vai voltar agora na emergência e vai fazer esse exame. Porque pra gente não perder tempo. Porque se você ainda for agendar, tem que pedir liberação, a plana, a gente vai perder tempo. Então, você vai agora, vai sair daqui e vai agora na emergência fazer o exame. Falei, tá bom. Chegamos na emergência, expliquei toda a situação de novo. Passa pelo enfermeiro, tal, tudo aquilo. Me botaram na medicação, porque eu tava com muita dor, tal. Obviamente que a medicação não aliviava de nada. 11 horas da noite eu comecei a fazer o exame. O resultado saiu 2h40 da manhã. Quando foi 2h40 da manhã, eu estava sentada, né, ao lado do namorado da época. Que é uma pessoa, inclusive, que eu não estou mais. Mas, assim, eu tenho gratidão eterna. E isso a gente comenta depois. Mas, eu estava ao lado dele. Aí, a médica veio com mais uma médica. E quando eu olhei a cara das duas médicas, eu falei assim, hein, vou morrer. Que, assim, a cara delas era uma cara, literalmente, de, tipo assim, deu muito ruim pra você. E aí, uma médica sentou do meu lado, botou a mão na minha perna e falou, olha, Helga, o seu exame deu sugestivo de câncer. Tá muito avançado. A gente vai precisar lhe internar. E, pra você fazer a biópsia. E o que eu posso lhe dizer é que você, pra você ter fé. Foi isso que ela me disse. Você imagina, 2h40 da manhã, você recebe, eu não tinha um diagnóstico ainda, mas eu tinha um exame que era sugestivo, né, de um câncer, onde ela dizia que estava muito avançado e só me animava eu ter fé. Eu falei, eu vou morrer. E pra quem me conhece, quem não me conhece, vai passar a conhecer. Mas pra quem já me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente alegre. Tudo o meu é na euforia, na alegria. E eu tenho mó tesão na vida, sabe? Eu sou fascinada pela vida. E naquele momento ali, o meu mundo ficou extremamente abalado. Porque eu estava sendo colocada de novo, né, sendo testada de novo com relação à minha fé. Que é uma coisa que, se eu tenho de sobra, é fé na minha vida. Falei, gente, eu vou morrer. Porque, assim, eu não sabia qual era a gravidade, eu não sabia do que era o câncer, eu não sabia nada. Eu só tinha as palavras de exame sugestivo de câncer muito avançado e pra eu ter fé. Meu mundo desabou, eu fiquei desesperada. Esse rapaz que eu namorei na época, né, o... Não vou citar nomes aqui, né? Enfim, mas uma pessoa que eu namorei na época. Eu nunca tinha visto chorar, nunca tinha visto. E aí eu lembro que ele falou assim, eu vou ali no banheiro, porque o meu olho tá ardendo, não sei o que, eu volto. Quando ele voltou, ele voltou a... Ele tava... Meu Deus, ele tava, né, aos prantos, assim, com... Ele tinha secado o rosto e tal, mas o rosto dele tava... Era uma imagem, assim, muito ruim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você tava chorando? Aí eu achei o quê? Como ele foi no banheiro? Tinha ido no banheiro. E aí voltou com aquela cara de choro vermelho. Eu falei, ele encontrou com a médica no meio do caminho, ela falou alguma coisa que não falou pra mim. E ele tá sabendo de coisa que eu não sei e é pior do que eu imagino. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu falei, você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Ele falou, não, não. Eu falei, você tava chorando. Ele falou, eu tô um pouco nervoso, mas assim, sempre muito na dele, sabe? Aí eu falei... Fulano, eu... Cara, eu vou morrer? Aí ele falou assim, não, baby, você não vai morrer, não. Eu tô com você até o final. E aí eu falei assim pra médica. Eu lembro como se fosse hoje, quando ela falou pra eu ter fé. Ainda que eu tivesse ficado muito sensibilizada com a situação, eu lembro que eu falei pra ela assim, ainda que a senhora tivesse me dito que o que eu tenho não tem cura, seria na fé que eu me agarraria. Gente, ó, eu... Começa já a embargar a voz, tá? Vocês me desculpem se eu chorar, se a cara ficar suja, vocês perdoem, né? Tô tão bonitinha de mim, baby. Mas é um assunto que realmente mexe muito comigo. E aí eu saí daquele dia no hospital, fui internada, fui transferida pra um outro hospital, hospital espanhol, acho que é centro do Rio, eu acho que fica no centro de Pelalapa, alguma coisa do tipo, que é um hospital também particular, né? Através do plano da Unimed e tal, fui pra lá. Cheguei lá na madrugada de sexta pra sábado, sabe? E aí eu permaneci sábado lá, não passou um médico no meu quarto. Domingo não passou um médico no meu quarto. Aí eu falei com o namorado da época, eu falei assim, eu vou morrer porque uma pessoa que tá com um exame sugestivo de câncer, ela não tá sendo assistida, ela não consegue ter um profissional pra amparar, pra me amparar. Ninguém veio perguntar se eu tô precisando de uma coisa, eu vou morrer, assim. Gente, eu tô falando de um serviço particular, tá? Eu não tô falando de ter sido largada no serviço público, porque a gente sabe que já é uma merda. Eu tô falando de um serviço particular. E aí, como eu sou uma pessoa que tenho muita fé e creio muito em Deus, eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? Tem um outro vídeo aí, pra quem ainda não assistiu, como é que eu entrei no Uber. E eu acho que se eu não tivesse no Uber, a minha vida teria sido muito mais difícil. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma cliente que eu sou apaixonada por ela, Andréia. Eu sou apaixonada, virou minha amiga, a família inteira virou meus amigos. E a Andréia, eu liguei pra ela, porque a Andréia já falava assim pra mim. Helga, procura um médico, você não tá bem. Eu falo, ah, depois eu procuro, porque eu preciso trabalhar, eu tenho cliente pra atender. E eu lembro que eu tinha um contrato com a Shell pra atender uns gringos que estavam aqui. Então, assim, eu não podia faltar, eu tinha que ir. Mas eu já tava passando muito mal, muito mal. Falei, não, eu tenho que atender esses gringos durante um mês, depois eu vou procurar ajuda e tal. Quando eu procurei ajuda, eu descobri isso tudo, porque eu tô contando pra vocês. E aí, quando eu tava internada no Espanhol, eu liguei pra ela, eu mandei uma mensagem, não me lembro direito. Eu acho que eu mandei uma mensagem, falando, Andréia, olha, só pra te avisar que eu procurei um médico, como você me pediu. E tá, e eles disseram que o meu exame deu sugestivo de câncer, eu tô internada no Espanhol. Mas, assim, eu tô muito nervosa, tô muito preocupada, porque eu tô há dois dias aqui, hoje já é domingo. Não passou um médico pra me ver. Então, assim, eu tô abandonada aqui, eu tô achando que eu vou morrer e eu não quero morrer e tal. A Andréia, ela é casada e o marido dela é médico. Eu sei que a Andréia começou a mexer os pauzinhos dela, o esposo dela também, o doutor Pedro. Começaram a mexer os seus pauzinhos. Eu sei que no final do dia, quando foi à noite, o diretor do hospital que eu estava, o Espanhol, o diretor me ligou. E falou, olha, é a Helga? Eu falei, é ela. Ele falou, olha, aqui é o fulano de tal, sou o diretor do hospital Espanhol. Você deve ser muito querida, porque eu recebi pra mais de 20 ligações no meu celular com o seu nome. Eu não sabia do que estava acontecendo, Helga. Eu peço mil desculpas pela questão toda, né? Eu peço mil desculpas por tudo que tem acontecido aí com você. Eu gostaria de informar que amanhã, no primeiro horário, eu estarei aí no seu quarto, lhe visitando. E a gente vai resolver tudo o que for passível de se resolver. O que estiver ao meu alcance, a gente vai fazer. Pois bem, realmente isso aconteceu. No dia seguinte, no primeiro horário, eu estava acordando, o médico entrou no meu quarto. Aí ele falou que não sabia do que estava acontecendo, cliquei tudo pra ele e tal. Ele falou que o médico daquele hospital que era pra fazer a biópsia, estava viajando, se eu não me engano, num congresso. Isso foi em 2018, tá, gente? Em 2018. Estava viajando a um congresso e que não sabiam quando que ele ia voltar. Então, mas que ele providenciaria um outro lugar pra eu fazer a biópsia. Tá vendo? Tá bom. Resumindo a história, eu fiquei mais dois dias internada nesse hospital. Até que eu fui transferida pro hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na Irton Sena. Fiz o exame, a biópsia, né? Que tinha que ser feita pra comprovar. Voltei pro hospital espanhol, fui liberada porque pra aguardar o resultado da biópsia eu não precisava estar internada. Fui pra casa e tive que aguardar por sete dias o resultado da lâmina, né? Da biópsia. Pois bem, saiu o resultado, né? Eu confesso que esse tempo que eu fiquei no hospital internada foi muito bom pra mim. Pode não parecer, mas foi muito bom porque ele me acalmou, sabe? Assim, a ficha começa a cair e aí você fala, tá, beleza, se eu tiver doente, qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer? E você começa a se programar pra ver o que você tem que fazer. Ok. O resultado saiu sete dias depois, foi comprovado lá, né, que eu estava com o linfoma no seu quarto estágio. Se eu não me engano, ele tinha 12, 10, não, eu tinha, acho que eram 12 centímetros, se eu não me engano. 12 centímetros, 12 ou 14, era uma coisa assim, de diâmetro, né, localizado no mediastino, por isso que deu o espaçamento do mediastino. E no seu quarto estágio. E era um tipo de linfoma, era um linfoma não Hodgkin de grandes células. Agora eu não lembro se era grandes células T, de tatu, ou B de bola, mas enfim, um dos dois. E aí eu fiquei bem assustada. Aí a Andréia, essa é a minha cliente, eu falei pra ela que o resultado tinha saído e tal. Ou seja, o meu próximo passo era procurar uma hematologista, porque é quem trata de câncer, de câncer, né, hematológico. Então eu tinha que procurar uma hematologista. E eu nunca tinha ido numa hematologista, porque eu nunca precisei. E aí a Andréia me liga e falou, olha Helga, eu quero muito que você vá numa consulta, uma consulta com a doutora fulana de tal. Eu vou falar o nome dela aqui, eu não sei nem se ela vai gostar, mas enfim. Com a doutora Juliane Musacchio. E ela é amiga do Pedro, a gente já ligou pra ela e ela tá ali aguardando terça-feira lá tal horário. Aí eu falei, Andréia, mas ela aceita plano de saúde? Não, ela não aceita plano. Eu falei, tá, e quanto que é a consulta dela? A consulta dela era uma consulta, eu não vou dizer que é cara, porque, né, eu não sou eu que vou botar preço no trabalho de ninguém, né, e acho até que pela competência dela vale muito a consulta dela. Mas era um valor que eu não teria como pagar, né, era algo em torno de quase mil reais, e eu não teria como pagar por consulta, inclusive, pelo fato, gente, de eu não saber quantas vezes eu ia ter que me consultar com ela. Então, assim, uma coisa é a gente se apertar um pouco, pagar lá a consulta e tal. Outra coisa é, quantas vezes eu vou ter que ir? E, assim, eu tava pior, né, eu não tava mais conseguindo trabalhar. Então, assim, era fora de cogitação, não teria como pagar, essa é a realidade. E eu falei, Andréia, mas eu não tenho como pagar essa consulta. Ela falou, não, já liguei pra ela, já resolvei tudo, e eu quero que você vá na consulta dela, ela é a melhor hematologista do Rio de Janeiro, e falou um monte dela, eu fiquei super envergonhada. Gente, como que eu vou numa consulta de um médico, sabe, que não vai me cobrar nada? Eu fiquei, eu tava extremamente envergonhada. Eu falei, olha, mas eu vou, porque eu não posso fazer essa desfeita com a Andréia, sabe? Ela tá uma pessoa que tá tentando me ajudar, eu não vou fazer essa desfeita, eu vou, mas depois eu procuro uma outra médica que eu possa pagar, ou que esteja no convênio, né? E eu fui à consulta da doutora Juliane Moussac. Quando chegou na consulta, eu fui mega bem recebida. Gente, eu fui, sabe, extremamente abraçada, eu me senti como se eu já conhecesse a Ju já há muito tempo. E ela falou assim, a partir de hoje você é minha paciente, eu quero ver você de tanto, tanto tempo, e me dá aquelas, né, aquelas instruções. E eu não procurei outro médico, porque eu me senti muito feliz em poder estar sendo atendida por ela, né? E aí eu fiz todo o meu tratamento com ela. Eu perguntei pra ela assim, lembro como se fosse hoje, eu perguntei pra ela assim, Doutora, quais são as chances de eu vencer o câncer? Aí ela falou assim, Helga, olha, o seu câncer tá mega avançado, é um câncer extremamente agressivo, não vou mentir pra você, mas eu falei assim, aí eu falei pra ela, mas eu tenho chances de viver? Aí ela falou assim, se depender de mim sim, Helga, mas eu vou precisar que você não abandone o seu tratamento, porque vai ser um tratamento extremamente doloroso, e eu preciso que você não abandone ele. Aí eu falei, a minha parte eu vou fazer. Então, vai ser doloroso, mas eu vou fazer. E estamos indo pra 20 segundos de vídeo, meu Deus, volta demais! Aí, comecei meu tratamento. E aí, eu confesso pra vocês que eu tive que puxar força da onde eu nem imaginei que eu tivesse. Mas eu vou deixar pro segundo vídeo, que é com relação ao tratamento. Vamos pro segundo vídeo? Assiste lá o segundo vídeo!